Música 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 A ty chociaż widziałeś jak zawali ten buchac? Widziałeś chociaż jak zawali ten buchac? I co robiłem? Música Não tem buhar, já queira. Não, não tem buhar. Não, não tem buhar. Não, não tem buhar. Não tem buhar. Meu Deus mostrou! Correcto! E aí. Nós somos campeões, nós somos campeões Nós somos campeões